Eu tô aqui pra te ajudar. Eu sei que tem muita gente tentando e eu sei também que a grande maioria, ou pelo menos uma boa parte, não está conseguindo. Em poucos minutos eu vou te ensinar a emagrecer. De uma vez por todas. Acabou essa parçada. Assiste aí o negócio do vídeo. E eu sei também que tem muita gente aí fazendo isso para conquistar o crush. Parabéns. 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 Você merece prêmios, aplausos, vamos todos saudar essa grande pessoa que merece um prêmio por estar fazendo um belo de um papel de trouxa. Seu idiota. Por que você está fazendo isso com a sua vida? Por que você está mudando o jeito que você é para conquistar alguém? Tonto. Já começa aprendendo uma coisa que não tem muito a ver com emagrecimento, mas tem a ver com emagrecimento também. Porque eu acho que é o emagrecimento da consciência, que antes mesmo do emagrecimento físico vem antes a consciência. Para antes emagrecer fisicamente tem que emagrecer a consciência. Se você tem que mudar o jeito que você é para conquistar alguém, porque alguém está pedindo para você mudar para ser conquistada por você, é porque provavelmente essa pessoa não vale a pena. Então emagreça a sua consciência despejando uma pessoa a menos na sua vida. Eu sei também que você deve estar pensando, nossa, que propriedades que você tem. Estou falando aqui com um doutor, com um nutricionista, com um deus muso fitness do YouTube. Mas eu, por exemplo, emagreci 40 quilos sem a ajuda de um médico. Procure um médico, porque aí você não vai cometer alguns errinhos que eu cometi, também você vai fazer um processo muito mais rápido do que eu e é muito mais saudável também. Se você não conseguir lidar com essa primeira dica, você não vai provavelmente conseguir fazer o resto. Palavra chave agora, viu? Foco. Se você não tiver foco, provavelmente você não vai conseguir fazer o resto das coisas que você precisa fazer para conseguir atingir o seu peso ideal. Não, sinceramente, o peso ideal é que você calculando aquela continha louca lá de 3 vezes 4 menos 5 mais 6 menos 7 menos 8 menos 5 dividido pela sua altura dá o seu peso ideal. Não sei, aquela conta lá do IMC ao quadrado vezes 5 já nem a fórmula de básica. Mas você precisa consultar o médico justamente por isso, para saber exatamente onde você precisa chegar. Por isso vá ao médico, não faça como eu fiz, que eu não fui um médico, gente, o começo foi uma tragédia. Como eu já disse para vocês nesse vídeo aqui do final do ano, eu sou uma pessoa que sou viciado em panetone nessa época do ano. Mas durante os outros 12 meses do ano, antes de chegar a época do Natal, eu sou viciado em uma outra coisa, que se chama queijo. Então eu sou uma pessoa que não vivo sem mussarela, tô aqui filha, a mussarela está incorporada na minha vida de todas as maneiras possíveis. Eu não deixei de comer mussarela para emagrecer. Tá certo que também eu não vivo de mussarela, não é assim também, eu não transpiro um queijo cottage também. Calma aí, eu gosto muito de queijo, mas também não é assim que funciona. Eu, durante a semana, separo dois dias em que eu possa comer besteira. Antes era um, e aí eu tornei dois. Só que o que eu fiz? Eu separei. Sábado e domingo são os dias internacionais da minha casa de comer o lixo que eu quiser comer. Se eu quiser abrir uma lata de óleo e tomar de canudinho, é no sábado que eu vou fazer. Então no final de semana eu como chocolate, eu como meu misto quente, como é mussarela, como minha pizza. Como a Vânia com a sua mulher, como o Damião, como o André. Tudo baseado dentro do final de semana. Se eu deixar para comer da semana essas coisas, eu vou me descontrolar. E protocolo das manias, eu vou sair para essa buzinha aqui. E acabando com um monte de comida e gordice na minha mão. O que eu acho que não é o objetivo, pelo menos não, por agora, meu Deus. Olha, e também não é porque eu separei esses dias para comer besteira que eu me entupo de comer besteira nesses dois dias. Dois dias funcionam para mim, eu, Wesley. Você vai ter que acabar descobrindo sozinho o que funciona para você. Você vai descobrir quando você estiver no processo de emagrecimento. As gordices não fazem tanta parte da sua vida assim, quanto você imagina que faz. O desejo que vem, né, tipo... Meu Deus, chocolate! Nenhum capeta não consegue tirar fora o desejo de chocolate. Não, não consigo mesmo. Eu tenho uma notícia muito séria para te dar nesse momento. Você não vai conseguir emagrecer se você não aliar a sua dieta com exercícios físicos. Ah, odeio academia. E quem disse para você que só dá para fazer exercícios na academia? O meu modo de fazer exercícios é na academia, né. Foi quando eu entrei, achei que ia sair depois de um mês. Achei que tinha feito a pior decisão na minha vida. Mas aí eu entrei e depois de um mês que aconteceu, eu tomei gosto pela coisa. É uma coisa de viciado? Talvez seja uma coisa de viciado. É uma coisa que eu vou precisar de reabilitação? Talvez no futuro seja uma coisa que eu vou precisar de reabilitação. Enquanto isso não acontece, é uma coisa que eu peguei gosto, que eu sinto prazer fazendo. E não estamos falando de sexo. Embora seja um ótimo exercício. Você só precisa achar um exercício que você sinta gosto em fazer. Não precisa ser necessariamente a musculação ou a academia. Porque todo mundo tem medo de academia. O pessoal chega e acha que tem um gnomo lá dentro que vai te impedir de parar de fazer o exercício. Que só vai querer o seu suor. Que vive do seu suor. Não é assim, gente, também, né. Não tem um gnomo. Mas tem um cara grande, de 4 metros de altura, bem musculoso, que te obriga a fazer exercício de vez em quando. E acha que ele vive do seu suor. Entenda, nem tudo que é light e que é diet é necessariamente ruim de sabor. Muita coisa boa por aí que é light, que é diet e tem baixa caloria. Que vai te ajudar e atingir o peso que você quer atingir. Eu, por exemplo, gosto muito de comer isso aqui. Isso aqui é uma pasta de chocolate. Só que ela é feita à base de soja. É um produto vegano. E ela tem 25 calorias a colher. Ou seja, é baixa caloria e tem chocolate envolvido. É bom. É claro. Eu não vou comer um pote inteiro disso aqui em uma garfada só. Se movimente, não tenha vergonha do que as pessoas podem achar de você, porque você está fazendo exercício físico. Porque tem gente que corre na rua com medo do que as pessoas vão achar. Ai meu Deus, eu estou correndo na rua. Será que as pessoas vão me julgar porque eu estou fazendo exercício, gente? Por que está todo mundo me olhando? Sai de mim. Churrasco de domingo. Sai de mim. Macarrão, meu Deus. Deiva tudo, senhor. Ou você pode fazer também o Eurotrainer. E aí, finalmente, depois de alguma dessas dicas que eu te dei aqui para emagrecer, você vai começar a ouvir coisas como Nossa, emagreceu, hein? Estou tomando remédio? Se uma pessoa chegar e perguntar isso para você, você fala isso aqui para ela. É um remédio maravilhoso chamado Correndo Atrás do Objetivo. A fórmula dele foi um pouquinho de vergonha na cara, um pouquinho de força de vontade, um pouquinho de tomar conta da minha própria vida. Ah, tá. Aqui está dizendo que é contraindicado às pessoas que tomam conta da vida alheia. Mas acho que de vez em quando, gente, além de você perder os quilos fisicamente, vale muito a pena também você perder algumas amizades e emagrecer um pouco a sua vida. Iremos fazer um pacto. Brincadeira, brincadeira não. Com ele, o Tinhoso, jamais. Você não vai mirar o seu corpo no corpo de outra pessoa. Você não vai querer xerocar o seu corpo ao corpo de outra pessoa. Você menina, você não vai ser a Gabela Progliese. E você menino, você não vai ser o Léo do Bonde do Stronda. Você não vai conseguir ser igual a eles. Tem muita gente, principalmente os mais jovens, mirando no corpo dessas pessoas e achando que vai... Tem muita gente jovem, mirando no corpo dessas pessoas e achando que vai chegar num resultado igual àquele. Não, não, não. Você não vai chegar a ter o corpo igual dela. E a mesma coisa dos meninos. Não adianta a pessoa ficar tipo... Gostou o Léo do Bonde do Stronda? Gostou que eu tenho músculos. O que pode acontecer é você se dedicar, você entrar numa dieta pra isso e chegar com um corpo semelhante. Mas o seu corpo. Não um corpo igual. Tem gente injetando os produtos no corpo que não faz sentido nenhum. Gente, depois se fura aquilo, você pode colocar numa panela e fritar um pastel de feira ali. Porque o óleo que sai desse corpo daria pra abastecer todas essas banquinhas de pastel que tem na liberdade. Então é isso. Espero que vocês tenham gostado dessas dicas. Espero que tenham sido úteis de alguma forma. Se não forem úteis, você pega e você vai... Desculpa, eu vou tentar na próxima aqui fazer uma coisa com uma dica mais útil do que essa aqui. Mas eu acho que são bem úteis as minhas dicas sim. Se inscreve no canal aqui embaixo, compartilha esse vídeo com quem tá nesse processo de emagrecimento que não é um negócio fácil. Afinal de contas, pra passar disso aqui, pra isso aqui, tem um processo longo que foram 40kg perdidos. Foi praticamente uma criança da Etiópia de 8 anos. É um negócio difícil. Mas não é um negócio impossível. Se torna fácil se você tem um pouquinho de dedicação. Dê um like nesse vídeo pra ajudar na divulgação. E comenta aqui. Você tá nesse processo de emagrecimento? Você quer emagrecer? Você não quer emagrecer? E a gente se vê no próximo vídeo. Semana que vem. Ou no final da semana. Ou quem sabe amanhã. Quem sabe no jantar romântico entre mim e você. Nossa, tô até o final da V. Tô zoando. Até semana que vem, gente. Tchau.